Olá meus amores, a receita de hoje é um delicioso pudim de chocolate Nós vamos utilizar uma caixa de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma xícara de leite Duas colheres de sopa de açúcar Uma xícara de chocolate em pó Agora nós vamos bater até virar uma mistura homogênea Vamos adicionar um pacotinho de gelatina sem sabor E vamos bater novamente até incorporar tudo Agora vamos despejar a mistura em uma forma untada com um fio de óleo E vamos levar à geladeira por 4 horas Depois de gelado, vamos desenformar e decorar com chocolate granulado Essa foi nossa receita de hoje Eu espero que tenham gostado Curte e compartilha Comenta aí embaixo o que achou da receita Beijos e até o próximo vídeo